Galera, antes de começar o vídeo, eu quero mostrar um produto pra vocês que, cara, eu já adquiri o meu E eu, velho, eu tô só esperando chegar agora É um produto pra vocês deixarem seus dentes muito brancos, velho Vocês sabem que o tratamento pra deixar os dentes brancos aí, um clareamento Leva mais ou menos aí, em torno de dois mil reais pra você fazer este procedimento Então, com esse produto, o clareador dental 100% natural O exclusivo Thief Max White Ele vai custar nada, velho Isso aí mesmo, cara, vai tá saindo de graça pra vocês Vocês vão pagar apenas o frete É isso mesmo, vocês vão pagar o frete para as 10 primeiras unidades Então, vocês têm que correr pra não perder, porque é por tempo limitado O link vai tá aqui na descrição, clica lá, corre e compra o seu Eu vou usar também esse clareador e depois eu vou ver o resultado Então é nóis, gurizada, bora pro vídeo Mais caso do Neymar Pois então, gurizada, a Nájela Trindade Mendes Souza A mulher que acusou o Neymar de estupro está aí mais uma vez mentindo Que coisa louca, né, velho Mano, a louca não para de mentir Já foi aquele lance do laudo médico lá, que ela colocou fotos de outra pessoa Mano, ela bota no caso mais importante da vida dela, velho O caso mais importante do Brasil, digamos Tá todo mundo vendo E cara, ela tenta burlar o negócio, velho É não ter coisinha na cabeça, né, velho E o que ela fez além disso? Ó, não Vamos comigo, vamos comigo Então, a Nájela, ela afirmou pra polícia Que o tablet que continha o vídeo completo da briga entre os dois Com o atleta, né Foi furtado em seu apartamento É, isso mesmo E além disso, após a mega exposição sofrida A mulher resolveu mudar de endereço com o filho pequeno A suposta vítima prestou depoimento nessa sexta-feira do dia 7 Passou mal e precisou deixar a delegacia carregada Em depoimento prestado à delegacia A delegada Juliana Lopes Buzasco Da sexta delegacia de defesa da mulher de São Paulo Nájela afirmou que o vídeo completo da briga com o Neymar Estava dentro do apartamento Que, de acordo a ela, supostamente Foi arrombado nesta quinta-feira do dia 6 A polícia já tem em mãos trecho do vídeo Com um minuto Que já é de conhecimento público Que inclusive tem aqui no canal, né E o restante dele Provaria as supostas agressões do atleta Ah tá, né Ah tá Mas no vídeo já conhecido A Nájela aparece batendo em Neymar E o segundo vídeo Era o que a polícia queria O que poderia provar sobre o que a suposta vítima acusa o atleta E os policiais ainda argumentaram Perguntando se o suposto vídeo Poderia ter ficado salvo na nuvem Ou em algum outro dispositivo Mas ela não soube responder A modelo ainda afirma que não registrou o furto Pois não sabia de fato que havia sido levado Segundo ela, só deu falta do tablet Um relógio E uma quantia em dinheiro A perícia analisou as impressões digitais Deixadas na porta do apartamento da mulher Mas só encontrou marcas dela e da empregada E com a mega exposição da cliente A advogada Yasmin Pastore Abdala Afirma que Nájela e o filho precisam Precisam não Precisaram mudar de endereço A defensora Diz que hospedou a modelo em sua casa por uma semana Mas nessa sexta-feira dia 7 Ela deixou o local por segurança Cara Agora vem comigo Vocês acham que realmente Primeiro Vocês acham realmente que tinha mais um vídeo Ou melhor Tinha continuação Obviamente Porque aquele vídeo foi cortado Se não foi Se não era alguém gravando O vídeo foi cortado depois Porque o vídeo O celular estava parado Então ela teve que ir até o celular Pegar e tal E cortar o vídeo Mas só foi divulgado aquele um minuto Beleza Tinha uma continuação Porém Porém É óbvio Que não tinha Agressão do Neymar ali Porque se tivesse Ela não teria cortado o vídeo Ela teria enviado o vídeo completo Tinha publicado o vídeo Completinho aí Pra mostrar Realmente A agressão A suposta agressão Do Neymar Vocês não concordam comigo? Eu acho que Velho Realmente Ela se deu muito mal Porque agora Ela me fala Que roubaram O O tablet Que continha o vídeo Mano Um caso desse Desse tamanho Ela tinha o vídeo Ela tinha o vídeo Que supostamente Tinha um vídeo completo Que continha a agressão E ela deixou o negócio Salvo só no tablet Ah pelo amor de Deus Né cara Pela Não Isso aqui não cola Velho Isso não cola Mano Não tem como colar Uma coisa dessa Não tem como colar Velho Ela tá se afundando Cada vez mais Nas suas próprias mentiras E Ah tem gente Que vai defender ela Que não Mas tu não pode defender Porque Pode ser isso Pode ser Cara Eu tô dando aqui A minha opinião Entendeu O que eu falo aqui Não tô dizendo Que é Que é O veredito Que é o Não O que o cara falou Tá falado Cara eu não sou juiz Sabe Eu tô aqui como Um Um cara que tá analisando Todos Todos os pontos Tudo que aconteceu Assim como vocês Vocês que estão assistindo Os vídeos Que estão curtindo Aí Ver o O conteúdo que eu tô fazendo Mostrando todos os detalhes Cara é isso que eu estou fazendo aqui Eu estou analisando também Junto com vocês Então no meu conhecimento O que eu tô achando Sobre isso É que realmente Ela tá mentindo Velho Ela tá mentindo Pra tentar ganhar Algo em cima do Neymar Ela Falou também Que tinham arrombado O apartamento dela A síndica lá Do condomínio Do AP Falou que não Ninguém Ninguém arrombou nada Primeiro Que Tem câmeras de segurança E que não foi nada Capturado Não tem nenhuma Imagem De que havia sido arrombado Do AP Cara Só nisso aí Já é um bagulho Do cara se pensar Não Pera aí Ela me fala que arrombaram a casa dela E ninguém arrombou Não tem provas De que ela arrombou Entendeu Tipo Cara Não tem provas Tá ligado Não tem nenhuma prova De que ela arrombou De que foram arrombados Foram arrombar O AP dela Mas Além disso Cara Além disso E temos o ponto Também de que Né Gurizada Se ela realmente Foi roubada Se realmente Foram lá E pô Roubaram a casa dela Pegaram o tablet dela Manos Como é que ela não salvou O negócio Cara Como é que ela não tinha salvo Esse 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 Um vídeo super importante Tipo Sabe O negócio Cara De ser guardado As sete chaves Esse vídeo Não é uma coisa assim Mano É muita É muita 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 mentira Assim que Nem Eu acho que nem ela Na real Sinceridade pra você Eu acho que nem ela Tá Nem ela Tá acreditando nessa história E Tanto é que vocês viram Que também Aconteceu Mais outra né Que ela desmaiou Desmaiou Ela passou Diz que ela desmaiou Lá no hospital Quando ela foi Fazer o Quando ela foi Depor pra polícia lá Que ela desmaiou Teve que ir pro hospital O advogado Levou ela nos braços E não sei o que Tá aparecendo a imagem Aí na tela pra vocês Cara Tá beleza Pode ter acontecido Muita adrenalina Ficou nervosa Tudo mais Mas cara São decorrentes fatos Entendeu Que levam a gente Acreditado Que ela tá mentindo Cara E esse lance Do vídeo Foi o Sabe Tem outro ponto Também que Cara Beleza E se realmente existiu Existiu Esse restante do vídeo Com a agressão Do Neymar E se realmente existiu Tá Pô Podia ter existido Mas cara Ela podia ter descrito Podia ter falado Podia estar falando Sobre isso Podia Sabe Ter contado detalhes Ah não Foi assim ó Depois daquela parte Do vídeo Aconteceu isso E aquilo Cara Ela não sabe nem Fazer isso Cara Ela não consegue Nem mentir Isso Porque Não existiu Cara Não existiu Não aconteceu Isso Se aconteceu Foi perdido Então Agora Falar que roubaram Que entrou na casa dela Com uma câmera Que tem câmera de vigilância Tem a síndica do pré Do condomínio Todo Falar que não teve arrombamento Ninguém invadiu Não apareceu nada em câmera Daí me falar que foi isso Que roubaram O tablet dela Que tinha o vídeo E tal Ó mano Daí fica difícil De tentar defender O lado da Najla Fica muito complicado Mas então Curizado O vídeo vai ficando por aí Eu espero aí Que vocês tenham Gostado dessa informação De mais um vídeo Muita gente Está chegando no canal Por causa desses vídeos Então sejam todos Muito bem vindos Rumo aos 200 mil inscritos Se inscreve aí embaixo Então galera Deixa o gostei Para fortalecer E não se esquece Está rolando sorteio Lá no meu Instagram Da camisa Da seleção brasileira Do Neymar Então Segundo o link Na descrição Clica lá Me segue E participa Seguindo as regras Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau